Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Românticos, Zezé de Camargo, Latino e Duda Nagel surpreenderam suas amadas com pedidos de casamentos recente. Graciele ainda não fala em data para o grande dia com o sertanejo, já Jéssica Rodrigues e Sabrina Sato dizem que pretendem oficializar a união neste ano. A Ritinha de A Força do Querer e o modelo André Rezende terminaram o namoro no fim do ano passado e reataram ainda mais apaixonados. Será que as noivinhas casam mesmo em 2018?